Kenjin Sensei Academia, aprenda a falar japonês com seus animes favoritos de uma maneira fácil e rápida. É só clicar no link na descrição. Falando em cancelamento, galera, outro cancelamento também que já tem um tempinho que aconteceu, mas que eu não trouxe no canal e vou trazer pra vocês hoje, foi o cancelamento do mangá de Danmachi. Isso mesmo, essa obra tão fantástica com o Belzinho, aquelas menininhas lindas ao seu redor, chegou somente ao décimo volume e foi cancelado, galera. Infelizmente, eles não disseram porque foi cancelada essa obra, eu creio que talvez por questão de vendas, né? Eu não tenho outra coisa pra dizer, galera, porque eu acho que não tem motivos pra ser cancelado. Talvez que é uma obra um pouco, tem umas cenas um pouco mais picantes, pode ser por isso, mas, galera, não tem outra coisa a não ser vendas, galera. Na verdade, o mangá foi cancelado, mas a Light Novel não, tá ok? Antes de você ficar desesperado da vida Danmachi, a Light Novel continua pela ordem, mas o mangá, eles fizeram só até 10 volumes e depois pararam, galera. Então, Danmachi, o mangá foi cancelado. Então, a gente tem somente a Light Novel e o anime hoje, galera. Infelizmente, uma regressão pra Danmachi, porque quanto mais material tiver, mangá, Light Novel, anime, mais lucro eles têm. Se eles pararam de fabricar porque talvez tiveram algum problema com alguém, alguma coisa do tipo, ou não tava vendendo bem, galera. Infelizmente, outro cancelamento que ocorreu foi de Danmachi, que pra mim, eu nem sabia. Eu comecei a descobrir isso hoje, tava pesquisando sobre muita coisa que tava sendo cancelada e fui ver que o mangá de Danmachi foi cancelado, cara. E você ficou triste que esse anime muito, mas muito bom, seu mangá foi cancelado? Eu, pra mim, eu falei assim, fiquei sem chão, porque o Danmachi é muito bom. Se você quisesse colecionar os mangá somente até o volume 10, depois não vai ter nunca mais, galera. É muito ruim essa notícia. E aí